A informação que nós tivemos até agora é de que as informações que nós vamos receber do STF são muito semelhantes às informações que nós já temos. Ainda não está no STF a delação premiada. E ao que sou o ministro já vai encaminhar dia a dia a delação que está sendo feita, independentemente dele da decisão de deferir ou não a delação premiada. Quando eu recebi o despacho do ministro Teori, oferecendo o que estava sob o seu domínio, ele não nos deu os autos da delação premiada, porque não está no Supremo Tribunal Federal. O que nós fizemos foi reiterar o ofício à PGE, o ofício ao juiz titular de Curitiba e o ofício novamente ao juiz, ao ministro Teori, solicitando os termos da delação premiada.